No início do combate, o meu amigo Danilo Alfibio, tá de volta. O papel é um combate fácil, fácil para o AJ, né? É só questão de tempo aqui para bater o Chad Gable. Sem dúvida, é favorito o AJ Styles, mas é preciso tomar cuidado porque o... O Chad Gable é um especialista, principalmente aí, na lona. Foi atleta olímpico, luta greco-romana, esse é o ponto forte do Chad Gable em forma dupla com o Jason Jordan. É, eu ia falar exatamente isso. Em dupla, ele funciona muito bem. O Jason Jordan é a força da dupla, ele é o talento, agilidade. Agora, no mano a mano, eu acho que essa agilidade, esse talento, vai ficar curto em relação a um superácio completo como é o AJ. Você está convidado, domingo, nove da noite. Estaremos em Dallas, no Texas, para a primeira edição do Great Balls of Fire. Reunindo os superastros e superestrelas. Será um grande evento. E encontros de arrepiar. Protege a Samoa Joe. Só para começarmos a conversa. A batalha só está esquentando. Paz Universo WWM no Brasil. Aí estão Chad Gable e Jason Jordan. O vencedor desse encontro irá participar da batalha real, que vai definir o desafiante ao título americano. Chance para o Chad Gable. Tentava ali um superplex. Conseguiu neutralizar. Escapa o AJ Styles inteligente. Muito coração o Chad Gable. Durante todo o intervalo, o AJ Styles dava seus principais golpes. O Chad Gable sempre se levanta. Faz uma contagem a favor do AJ Styles. O troco dado agora pelo Chad Gable. Perdeu o equilíbrio. O AJ Styles. Chance para o Chad Gable. Veio para esse pisão duplo. Chute no estômago. Parte para o ataque. Suplex curto junto ao corner aplicado pelo AJ. Velocidade do suplex do AJ. Pegou ali as pernas do Chad Gable em cima da argola. Da terceira gola. A vantagem volta a ser agora de AJ Styles. Mas volto a repetir. É impressionante a resistência do Chad Gable. Está no auge da forma física. Faz um ataque. Já vai para o seu finalizador, AJ Styles. Preparando o Styles Clash. Escapa o Chad Gable. Chance para chave de calcanhar. Pode ser a vitória dele. Desesperado. AJ Styles se estica todo. Tentava chegar na corda. Mais uma vez o garoto. Diverte a chave. Tenta escapar. Não solta o Chad Gable, Roberto. Excelente esse ankle lock em cima do AJ Styles. O AJ Styles tentando chegar nas cordas. Faz de tudo para soltar. Finalmente soltou. Conseguiu reverter. Vai para cima. Rolamento. Aí está o Koffkiller. Chave aplicada agora pelo AJ Styles. Desesperado. Chad Gable se bater na lona. Acabou. Rolamento. Usa toda a sua experiência de atleta olímpico. Chad Gable para escapar. Olha que interessante. Os dois sentindo bastante a perna. E foi atacada pelo adversário. German suplex do Chad Gable. Os dois estão caídos. Roberto, você falava sobre o favoritismo do AJ Styles. Mas o Chad Gable está fazendo bonito. Olha, o preparo físico dele é formidável. Esse German suplex soltou o AJ Styles. O AJ Styles que rebentou de rosto na lona. Esse preparo físico do Chad Gable está deixando tudo igual dentro do vinho. O AJ Styles para o corner. Rolamento. Mais uma chance. Parte para o ataque. Resposta do AJ. Um, dois. Alto braço. No Peleck. Uma bicicleta do AJ Styles estourando no rosto do Chad Gable. O AJ Styles nunca pensou ter tanto trabalho como está tendo aqui nesse combate contra o Chad Gable. É a velocidade do Peleck. Exausto o AJ. AJ Styles na terceira. Fotovelada fenomenal. Um, dois e três.